Vamo que vamo então, para mais uma partida aqui da Scarce aqui no canal, velho, só bora entrar aqui rapidão numa partida, mano, é o seguinte, hoje eu vou iniciar aqui a partida rapidão porque, né, eu já tô gravando esse vídeo aqui em cima da hora e tudo mais, cara, então eu espero que vocês entendam aí, tá, já vai deixando um like aí caso vocês quiserem ver mais vídeos assim da Scarce aqui no canal, cara, é só bora ruxar aqui, ó, já iniciou a partida, vou dar uma trolada nos caras também com esse kit aqui, né, que no caso é a revessor que eu trouxe pra vocês no outro vídeo, só bora aqui, né, filhão, vamo que vamo, já lagou, meu Deus do céu, já começa a partida com o servidor lagando, cara, olha a sacanagem, velho, Meu Deus do céu, mas tá, eu dropei o bloco aqui sem querer, vamo ruxar, ok, eu tinha atacado o speed de mim também, né, velho, ô, meu Deus do céu, já começou com o servidor me trollando, mano, eu tava achando que eu ia trollar os caras, mas o servidor vai me trollar, velho, eu tô vendo, ok, mano, deixa eu matar esse cara aqui logo uma vez, ó, na real ele tá travado, velho, vai ser fácil, ok, GG, vou pegar a parada aqui, ó, equipar isso, pegar essa maçã, comer ela, vamo pegar os outros caras que tá aqui do lado também, cara, vamo pegar os baús, né, Caso ele não tiver pegado ainda, e ok, velho, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, cara, tem uns caras se matando ali, ó, vou tentar pegar esse aqui, falta mais quatro caras na partida, esse aqui vai ser o primeiro, primeiro não, né, o segundo é ser morto por mim, ok, eu tomo esse combo aqui, meu parceiro, sinto muito mais, já vai morrer aqui, ó, não vai ter chance, eu quero esse peitoral teu, ok, beleza, peguei o peitoral, GG, come esse em mim, come esse maçã, falta só mais dois agora? Nossa, mano, outro aqui, vim em cima de mim, que nem um maluco, cara todo doido, mano, ok, cadê, ele tinha algumas coisas aqui, cara, só que eu acho que não vou precisar nada disso, não, beleza, vou pegar logo esse último cara da partida, mano, será que ele tá aqui dentro? Ou tá aqui por fora, hein, não sei, velho, talvez esteja na ilha também, ó, deixa eu dar uma olhada, nada de bom, ali, ele tá ali, ó, beleza, fala aí, meu parceiro, beleza, bortigo, bora lá então, cara, vamo matar o cara agora, beleza, qual é que é, meu parceiro? Calma, boa, moleque, GG, mano, mais uma partida aqui, uma vitória, né, primeira partida na real, né, cara, cai aqui no mapa, é mino, ó, primeira partida a gente acabou ganhando, né, cara, só que a gente não conseguiu trollar ninguém, vou tentar trollar alguém nessa aqui, vai, será que cola, velho? O ruim que a gente tem que ter cuidado, velho, porque é fácil da gente morrer, né, cara, enquanto a gente tá trollando aqui e tal, e putz, mano, as minhas duas porções bugou, tá de sacanagem, ah, que isso, mano, as duas porções de speed bugou, velho, pô, mano, sacanagem isso, hein, velho, mas tá, deixa eu ruxar pra cá, que eu não quero perder tempo aqui não, velho, eu quero logo pegar os itens aqui desse refilzão, ó, pra ver qual é que é, tomara que tenha maçãzinha mais speed, né, era pra mim ter chegado aqui com o speed, mas, como o nosso maravilhoso se o do Sky Minigames é bugado, acaba acontecendo essas coisas, ok, vamos lá, e aqui não vai ter nenhuma porção de speed, velho, ah, teve sim, ó, beleza, pelo menos uma, né, cara, aqui, deixa eu pegar ela, atacar em mim, pra já ficar meio que preparado, pá, de buenas, agora sim, cara, agora é só a gente matar os caras, vai, ali, ó, tem um cara que tá ali, ele tá meio que bobeando aqui, ó, já vai morrer, filhão, meu Deus, aqui é isso, mané, ah, vai começar a travar logo agora e o cara me combate, tá de sacanagem, aí não, né, velho, aí é muito vacilo do servidor, ok, vamos lá, começar mais um pouquinho, beleza, acho que aqui não vai ter mais ninguém, né, ó, o cara tá ali, ó, eu taquei a parada errada, eu fui tacar o Enderpool, taquei a bolinha, tá ligado, mas, ok, vamos tentar matar esse cara agora, cara, meu Deus, ficar fingindo eternamente, acabou se trapando, velho, os dois morreram? Sério isso? Ah, não, mano, tem um vivo ainda, calma, onde esse cara tá? Ué, mano, é mais dois correr pra cá, mano, o outro deve tá pra cá em algum lugar, cara, será, velho? Não sei, mano, tinha dois vindo pra cá, velho, ou eu tô ficando louco, será? Sei lá, cara, tá, vou tentar voltar pro Fist, mano, pra ver qual é que é, né, talvez o cara esteja no Fist, né, ele pode ter tacado o Enderpool em algum lugar também, cara, tem essa possibilidade, mas, sei lá, velho, tá, minha speed acabou, infelizmente, né, vamos tentar subir aqui, ó, talvez ninguém tenha pegado, até com o Enderpool ali, ó, beleza, vamos lá atrás dele, quero ir lá atrás dele pra finalizar ele logo, vai, qual é que é, ó, parceiro, qual é que é? Morre logo, cara, vai, morreu, ele vai tacar o Enderpool, vai morrer, morre, morre, é isso aí, velho, GG, mano, que doideira foi essa? Ok, aqui na próxima, ó, no mapa controle espacial, só bora ruxar, filhão, pô, mano, agora eu tô triste, cara, até agora a gente conseguiu trollar ninguém, vou tentar nessa aqui, vai, é que eu tô focando mais em ganhar, tá ligado? Tem que focar mais em trollar, mano, sem nem querer saber de nada, se eu perder, perdi, é isso aí, né, velho? O foco aqui dessa partida é trollar os caras, mano, ok, deixa eu, nossa, mano, deixa eu pegar esse aqui, e eu preciso, nossa, cadê minha bota? Eu dropei minha bota, o que que houve? Ô, louco, mano, tá, mano, eu vou tentar trocar de lugar com alguém, ó, com aquele cara ali, será que dá? Ai, meu Deus, eu vou trocar com aquele cara ali, ó, nossa, ele travou, ah, ele te sacou no Void, pô, mano, eu achei que ia conseguir trocar de lugar com ele, mas não deu, cara, ia ser muito da hora, hein? Beleza, aqui não tem nada de bom também, né, cara, nem ia adiantar nada, ah, vamos tentar pegar esse cara aqui também, ó, beleza, qual é que é a tua, meu parceiro? Qual é que é? Você quer me tacar no Void? Calma, ah, não vai dar pra mim deixar ele tacar no Void, não, mano, porque tô pouca vida, mané, nossa, mano, putz, ah, que é isso? Será que eu me matei assim? Nossa, voltei! Ah, morri, acabou não dando, né, cara, mas de boa, né, vamos tentar aqui, não, realmente, acabou acontecendo aquele bug lá, tá ligado? Que aconteceu naquele outro meu vídeo lá, tudo mais que eu trouxe pra vocês, enfim, vamos aqui, né, pegar as paradinhas, bem de boas, ok, beleza, velho, deixa eu equipar mais isso, tacar isso em mim, ruxar pra cá, né, cara, vamos aqui, vamos, bora aqui, bora, e a nozes, ok, deixa eu matar esse cara aqui, ó, beleza, calma, nossa, mané, ah, sério que você vai fazer isso, mané? Ah, não vou deixar eu sempre tacar no Void assim com um bastãozinho, não, velho, tá de sacanagem, né, meu parceiro? Já vai pro Void você, ó, já foi, filhão, ok, ah, não, velho, ah, não, esse cara vai morrer, vou deixar esse cara vivo de jeito maneiro, sai fora, filhão, cês viram, mano, eu ia matar o cara, o cara conseguiu sobreviver? Beleza, matei, boa, pô, tá de sacanagem? Eu toco o cara aqui do outro lado, o cara vai lá e consegue se salvar, filhão, aí não, né, velho, ok, deixa eu pegar esses itens dele aqui, ó, itens melhores, e tá, faltam mais alguns caras na partida, ó, tem um que tá ali, vamos tentar pegar ele aqui, ó, qual é que é? Nossa, mané, ferrou pra mim, ô, louco, eu voltei? Mano, o que tá acontecendo, velho, o servidor tá muito lagado hoje, você acredita nisso, velho? Ah, vai, voltou, matei ele, GG, ok, vamos equipar isso, agora falta só mais um cara na partida, mano, essa partida aqui também eu acho que vai ser rápido esse par, vamos tentar pegar logo esse cara, logo de uma vez, Beleza, ó, aqui, nossa, mané, eu nem enxerguei o cara, enxerguei, ele já tava em cima de mim, mano, putz, mané, mano, o que tá acontecendo, mané, o servidor tá muito lagado, mano, o cara aí me combo, eu combo ele, que loucura é essa, mané, eu não tô conseguindo entender absolutamente nada aqui nesse servidor, Vamos lá, o cara não te cabia, na real, mané, putz, mané, ferrou pra mim, nossa, vai lá, vai, pega o Enderpoel, pega, pegou, beleza, mano do céu, Enderpoel salvadora, velho, ô, louco, calma, galera, aí eu preciso achar a forma de matar esse Enderpoel, mano, calma aí que eu vou vim pra cá, agora eu beber isso, pode vim, parceiro, pode vim, pode vim, hackzão easy, pode vim, hack easy, pode vim, pode vim, pode vim, nossa, ai, pior que ele veio, boa, moleque, GG, galera, mano do céu, se não fosse a poção de força agora, tava lascado, mano, tentar trollar os caras aqui também, mano, mas tá, vamos tentar puxar pra cá agora, que eu já quero matar esse cara bem aqui, ok, meu parceiro, você não vai ter chance não, filhão, você não vai ter chance nem de ser trollado, beleza, ok, nossa, mané, eu meio que ajudei ele ainda, mas tá, deixa eu vim pra cá agora, eu quero matar ele, vai, ele tá atrás do maluco ali, meu Deus, calma, vou tentar cortar a caminha e pegar ele por aqui, olha que é, parceiro, olha, ele sacou no void, nossa, mané, putz, eu vou tentar trollar esse aqui também, mano, calma, calma, ele tá vindo por aqui, nossa, eu achei que ele ia vir atrás de mim, mas não, pô, parceiro, eu quero trollar você, ah, ele sacou no void, pô, os caras se matando eu não vou conseguir trollar ninguém, mano, ô, louco, velho, tá, tem outro cara vindo ali, eu vou marcar ele, mano, calma, eu acho que vou deixar ele vir aqui, vai, pode vir, meus parceiros, quem quer me tacar no void, eu deixo você me tacar no void, eu deixo, meus parceiros, você me tacar no void, eu deixo, você quer me tacar no void, parceiro, pode vir, eu deixo, eu deixo, pode vir, pode vir, nossa, mané, ficou vivo ainda, que safado, mano, que sortudo, caraca, calma, calma, deixa eu matar ele, ah, não, ele é um hack, mané, meu Deus, sai fora, sai fora, eu tô brincando com o hack, galera, ah, não, vou ter que fazer isso de novo com ele, vai, só que eu tenho que tacar no void, mano, a única forma de matar hack, meu Deus, calma, tem que fazer isso com ele de novo, só que tomara que dessa vez dê certo, velho, calma, calma, vai, troquei, ah, mano, ele tá voltando, mané, que isso, mano, ele não tá indo pro void, não, caraca, será que não funciona com o hack, não sei, mané, calma, deixa eu vir pra cá, galera, será que isso não funciona com o hack, velho, achei que funcionava, mano, putz, se não funciona com o hack, ferrou, mano, calma, será que, putz, mano, eu tô com medo de ir nele, deixa eu beber isso, acho que não vai dar certo, velho, eu vou tentar mais uma vez, mano, acho que eu vou tentar só mais uma vez, vai, vamos lá, vamos tentar, deixa ele me matar, olha aqui aí, parceiro, nossa, ele volta, ah, não tem como, velho, com o hack não tem como, comprovado, infelizmente, nessa última partida, a gente não conseguiu trollar o hack, né, cara, eu queria muito trollar ele, mano, mas eu acho que ele tava com algum hack que não deixava ele cair no void, né, e tudo mais, acabou que, né, ele conseguiu me matar, se vocês quiserem ver mais vídeos, se inscrever aqui no canal, peço que vocês deixem o like aí, inscreve no canal, se não for inscrito, velho, ativa o sininho, tá, pra me trazer mais vídeos, assim, relacionados aqui pra vocês, beleza? Ficou novo aqui no canal também, cara, escreve aí, ativa o sininho, porque eu posto vídeo aqui, todo dia aí das e meia da manhã, beleza? Não perca, e é nóis, não esquece do like, e até a próxima, valeu, fui!